Fala, galera! Vamos falar sobre um negócio que dá, mas quanto? O Rafael se pronunciou sobre isso e, primeiramente, antes de qualquer pessoa reclamar de qualquer ponto que eu faça, eu tenho que deixar uma coisa clara. Eu parabenizo o Rafael pela posição que ele está tomando. Sim, isso não é sacasmo. Por quê? Porque ele fez uma mudança qualitativa da postura dele. Antes ele nunca falava do assunto, agora ele começou a falar. O ponto que eu quero deixar claro é o seguinte. Ainda haverá uma certa cobrança. Por quê? Ele começou a falar, mas o que ele falou está limitado. Óbvio que ele está preocupado com certas limitações na questão jurídica. No caso, a gente até tem um vídeo no canal que foi feito pelo Mário César, falando sobre a questão de cláusula de sigilo, sobre proteger o fraudador e tudo mais. Mas o ponto é o seguinte. Ele resolveu falar. O que eu gostaria que o Rafael fizesse, isso aqui não é uma ordem, não é uma questão ética, é simplesmente um pedido moral meu, é que ele continuasse falando aquilo que está dentro das possibilidades. Por que isso? Porque isso vai ajudar as vítimas da Atlas, isso pode ajudar muito a acelerar o processo, e talvez até redimir certas as características. Isso quer dizer que o Rafael, por ter falado sobre a Atlas agora, quer dizer que tudo o que aconteceu tem que ser perdoado? Você, viewer, tem que louvar o Rafael, tem que confiar no Rafael, tem que adorar se inscrever e doar para o Rafael? Não. Não é isso que está sendo dito. O que eu só estou dizendo é que essa decisão dele é respeitável. Agora, o que tem que ser discutido ainda, e tendo como um posicionamento de libertários, o que tem que ser discutido é quais são os próximos passos. Porque a gente começou uma jornada agora, ou melhor, o Rafael começou. A jornada que ele começou teve o primeiro passo, e esse é o passo necessário para começar qualquer jornada, por definição. Então, por análise, qual que é, a cada momento, marginalmente, o passo mais importante? É sempre o próximo, até o último, né? Então, o que acontece? O próximo passo, eu vejo que é essencial que seja cogitado. O próximo passo é o quê? Falar sobre isso, testemunhar, ir atrás, ver quem foi lesado. Existem mais de 500 processos rodando contra a Atlas. Então, ele poder ajudar as pessoas que estão nesses 500 processos, se não me engano, várias são de consórcio, ou são simplesmente aglutinados em um só, né? Ele poderia ajudar muita gente. E o que ele pode passar adiante também são questões levando a pessoas, pelo menos, a terem o julgamento ocorrendo. Isso talvez não traga os bitcoins de volta, porque o Estado não vai conseguir falar, ah, esteja empenhorado o bitcoin. Isso não acontece, a gente conhece pelo Daniel Fraga. E o Rafael também não vai trazer as criptomoedas de volta. Mas, considerando pelo fato que ele consegue levar essa ajuda e conseguir fazer alguma coisa em prol dessas vítimas, simplesmente não por uma questão de obrigação ética, mas, ao meu ver, pelo menos uma questão moral, isso poderia ajudar muito as pessoas que foram lesadas por isso. Então, o meu convite ao Rafael, nesse caso, é que, aproveitando o primeiro passo, é que ele dê os próximos. Os próximos serão importantíssimos se ele quer realmente trilhar essa trajetória de se redimir, digamos assim. De mostrar que ele se importa com os viewers, de mostrar que ele se importa com o que está acontecendo, e que ele realmente está arrependido. Porque é o seguinte, não tem máquina do tempo, não tem como a gente voltar no tempo e corrigir isso. Simplesmente a flecha disparada não volta. Mas, considerando o dano causado, dá pra tentar ajudar, dá pra tentar corrigir alguma coisa. Vai ficar top, top, 100% corrigido? Não. Mas ficar alguma coisa corrigido é melhor que nada corrigido. Então, que tome os cuidados pra isso. Vá atrás, deve ter vários advogados que provavelmente vão querer contatar o Rafael, e vá atrás. Outra coisa, que eu gostaria de dizer que seria importante demais sobre isso. Considerando que agora está sendo dito as questões sobre Atlas, eu gostaria que o Rafael parasse de ignorar e deletar comentários referentes a Atlas no canal dele. Afinal, se ele quer trazer uma certa... um certo alerta, uma awareness, pra galera não cair nesse tipo de coisa, é importante que isso seja dito, que as pessoas digam o quanto perdeu, que compartilhe essa história e que a sabedoria seja adquirida pelo erro dos outros. Isso daí é uma forma incrível de passar conhecimento. Só que quando tu começa a censurar comentários, a pagar comentários de pessoas que estão querendo fazer isso, a gente viu vários casos disso, não é nenhuma surpresa, até mesmo de palavras proibidas de serem postadas, o que ocorre? Simplesmente você limita a quantidade de gente que pode aprender alguma coisa com isso. Porque golpes existem, pessoas sempre vão fazer alguma coisa pra tirar vantagem das outras indevidamente. Se isso não ocorresse, crime não existiria, Estado não existiria. A gente estaria numa situação de um mirvana libertário ético, né? Então, dito isso, também tem outras coisas que eu gostaria de tratar em cima. E eu acho que isso daqui é um ponto também importante a ser discutido. Qualquer libertário que está vendo a situação ocorrendo, que o Rafael está se pronunciando, deve, isso é uma questão que eu vejo de estópio, no caso, deve exercer prudência. Como assim? Ah, mas forward, eu acho que o Rafael é um desonesto, ele está agindo de má-fé. A gente pode falar sobre as questões, possíveis motivações aqui, só pro pessoal não dizer que eu tô sendo ingênuo, né? Eu posso falar sobre isso, mas Ah, e o Rafael está agindo de má-fé. E eu sei disso, porque eu sinto aqui, né, o gut feeling que tá vindo é que é má-fé. Então eu faço o seguinte, em vez de tu pegar e sair reclamando por aí e falando besteira, junta provas, junta provas que ele está agindo de má-fé, faz uma demonstração de uma má-fé objetiva, de um perfídio, né? Ele se aproveitando de um ato de boa-fé da outra pessoa pra tirar vantagem, né? Que isso é um tipo de fraude. Prove que isso aconteceu, daí senta a lenha, meu amigo. Mas o importante é tu ter a prudência de não acusar uma coisa que tu não tem certeza, né? Ou um grau razoável de certeza, melhor dizendo. Então o ponto é o seguinte, quem acha que o Rafael está agindo de má-fé, observa, acumula a prova e mostra. Sem problema. Quem acha que o Rafael está agindo de boa-fé, observa, acumula a prova, mostra também, né? Tu pode fazer esses argumentos de ambos os lados. Tenta catalogar as coisas. O ponto todo é que se a pessoa chegar e o Rafael estiver agindo de boa-fé, e a pessoa simplesmente bater por quê? Está agindo de má-fé aos meus olhos. O que acontece? O Rafael volta de pra baixo de uma pedra e ele fica. E daí você que realmente está vendo ali que é seu paladino e de mostrar que você tem um insight sobre o que se passa na cabeça dos outros, tu acaba externalizando pras vítimas, a Atlas, que poderiam estar utilizando de uma testemunha. Então parabéns, você que está agindo como um libertim, estará coagindo uma testemunha de dar um testemunho. Top, né? Top. Então se você quer alguma coisa de justiça, tenha o mínimo de decência de ter prudência. Isso é essencial, tá? Essencial mesmo. Não existe justiça sem prudência. Outra coisa. Ah, mas e se o Rafael então estiver realmente mentindo e eu for prudente? E se eu esperar? Você vai começar a ver, ele vai começar a dar os deslizes, né? Mentindo que eu digo má-fé no geral. Ele vai começar a dar os deslizes, a história vai começar a descambar, tu vai conseguir acumular provas porque tu está esperando o tempo, pode ser que estoure alguma coisa na frente, daí a gente tenha um melhor insight sobre a situação do passado. E aí tu demonstra, sem problema. Eu não estou dizendo que ninguém pode falar do Rafael, porque agora que ele falou e que ele está triste, ele é um imaculado. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo, pessoal, dá um espaço, observa. É isso. E se o Rafael estiver agindo de boa fé e tu der o espaço? Ele vai começar a falar, vai começar a expor coisas, vai começar a ajudar as vítimas e no final melhora. Então, simplesmente fazer um ataque preventivo porque você acha que algo está acontecendo, porque você tem um instinto que algo está acontecendo, não é o melhor curso de ação e gera externalidades. Quer dizer que então você não pode falar nada? Não. Simplesmente, cara, reserva o ataque. Reserva o que está sendo de graça, digamos assim. Outro ponto que é importante de ser dito são as possíveis motivações. E eu não quero que isso soe como acusação. Eu só estou dizendo que eu não estou sendo ingênuo em fazer os pontos que eu estou fazendo. Eu sei que há uma possibilidade, não estou dizendo que ela é mais ou menos provável, eu só estou dizendo a possibilidade que o Rafael possa estar mentindo, possa estar agindo de má fé. Eu sei que há a possibilidade, por exemplo, que ele possa estar fazendo isso para gerar simpatia e quem tentar, talvez, criticar ele sobre o assunto ou outros assuntos ser mal visto. Por exemplo, sei lá, se eu criticar ele sobre foto. Pode ser, também, que ele está agindo de má fé para evitar algum problema futuro. Por exemplo, pode ser que o Arthur do Mamãe Falei, como se sabe, tem ligação com atras, ele também foi patrocinado. Talvez alguma grande caquinha aconteça, para não pegar no algoritmo, e esse problema acaba sendo o quê? Uma coisa que compromete mais ele. Então ele está tentando tirar o corpo fora antes do mais. Isso é possível, não sei se é provável, eu só estou dizendo que espere acontecer. Não tente fazer futurologia. Veja onde é que estão as coisas, veja os fatos. Mas também tem a possibilidade dele estar agindo completamente de boa fé. E talvez tenha uma certa dissonância cognitiva. Porque, afinal, um ano segurando o troço não faz bem para a mente. Dissonância cognitiva gera ansiedade, gera uma tristeza, gera um monte de problema na psique humana. Mas pode ser, basicamente, notado com a quantidade de loucura que você tem de esquerdista. E esquerdista é altamente dissonante com a realidade. O ponto que é o seguinte, se o Rafael vai cometer algum erro, veja essa dissonância, comece a mostrar. Tipo, ah, porque eu fiz tal coisa. E tu consegue, não, tu não fez isso, tu fez isso aqui, está aqui. Ou pede uma explicação, afinal ele está aberto a falar. Então se ele não quiser falar, é um problema. E se esconder atrás do contrato, não serve para sempre. Tem certas coisas que ele realmente pode falar. Mas o ponto é o seguinte, ele pode estar agindo de boa fé. Considerem isso, que isso é uma possibilidade. Pessoas não são inerentemente más, não são inerentemente desonestas, não são inerentemente FDP. Só que o ponto que é essencial é que é o seguinte, tu só vai saber o que é se tu estudar, levantar provas, fazer os negócios, e no final ter o exercício da prudência. Não dá para qualquer libertário sair por aí com a mentalidade de culpado até provado inocente. O problema que é sobre a omissão dele, em que a omissão dele é uma escolha. Não é uma inação. Inações não existem, só existem ações. E ele ficar quieto é uma escolha. Ele acabou de mudar a escolha, dar um espaço. Esse que é o ponto. Quer dizer que críticas ao Rafael não valem mais? Não, óbvio que valem. Óbvio que valem. Se ele falar outra coisa, como por exemplo sobre o movimento negro, o movimento LGBT, sobre política, ou fazer essas coisas, as críticas ainda vão ser válidas. Assim como as críticas que eu fiz no meu último vídeo são válidas. Porque ele não tinha se pronunciado até onde eu fiz o meu vídeo. Argumentos que estão ligados a condições temporais não mudam porque as condições mudaram. Se tu está naquelas condições, lida com aquelas condições. O ponto todo que tem que ser considerado e não pode ser ignorado é que é o seguinte, nós estamos num momento de mudança sobre a posição dele. E essa mudança, ao meu ver, dependendo das motivações, como eu disse, existem várias possibilidades, podem ser mudanças muito bem-vindas, que vão ajudar as vítimas. Então, ao meu ver, é essencial que o pessoal libertário tenha o mínimo de, digamos assim, não seria tolerância, mas calma a tentar sair refutando tudo, né? Afinal, ele pode falar alguma coisa ou outra. E óbvio que se ele tentar utilizar essa sensação de não, o Rafael está mudado, o Rafael está se reformando, não sei o quê, e ele usar isso daí para tentar tirar uma vantagem, que é uma prática de perfidio, simplesmente isso só demonstra cada vez mais o caráter dele. Então, vamos fazer o seguinte, se prepara para o pior e espera pelo melhor, né? Se prepara pela possibilidade, não que seja provável, só que é possível, que isso pode ser simplesmente da boca para fora, tem que estar preparado para isso, mas espera, pelo menos, o cara falar, o cara se posicionar. Vai que seja uma coisa boa, né? Vai que ele realmente queira se redimir, vai que ele queira realmente ajudar. E como tu vai fazer isso? Tu vai pegar uma bola de cristal, ou no meu caso, uma bola de plasma, passar a mão, prever o que ele está vendo, ou tipo, não, o Rafael está sentindo isso aqui. Tu teria que usar cristais, eu acho, que no esoterismo seria cristais. Naquilo ele muda de cor, ou coisa do gênero, sei lá, aquelas pedras que ficam no anel. Mas, tu vai fazer isso daí, um esoterismo desgraçado, um ocultismo, para tentar saber o que está acontecendo, ou tu vai esperar e deixar que as ações dele falem mais do que as palavras que ele tem? Então, eu acho que por esse vídeo é isso. Eu poderia tratar sobre mais coisas, mais detalhes, só que não é necessário, né? Esse é o ponto. Então, se preparem para o pior, esperem pelo melhor, né? Ou simplesmente tenham um exercício de prudência. E, caso alguém queira reclamar, esse vídeo é basicamente o mesmo tom, a mesma ideia que eu passei sobre a questão do Paulo Cogos. Que o Cogos teve uma treta com o Dória. Eu fiz um vídeo basicamente com o mesmo baseline de argumento, né? Só que tem uma diferença. O Cogos, ele simplesmente fez uma coisa por defesa. Eu não sei por que o Rafael está fazendo isso, mas eu vejo que ele está sinceramente querendo revelar alguma coisa. Vamos ver se as próximas ações confirmam essa tendência, né? Eu posso ter errado ou posso estar certo. Mas, de ambas as formas, a prudência é a mais importante das coisas nesse momento, tá bom? Por esse vídeo é isso.